Eu acredito que a área das criptomoedas e do blockchain, que é a tecnologia que está por trás, que é uma área e uma oportunidade de uma geração. A tecnologia tem vantagens brutais para a nossa sociedade atual, portanto não é só apenas mais uma evolução tecnológica como foi a internet, mas sim uma oportunidade em que vai estar presente em todos os setores da atividade. Como em tudo é preciso um bocadinho de loucura e portanto foi um bocadinho de salto de fé que eu tive que dar. Eu acho que o caminho será esse, portanto como em todas as evoluções tecnológicas tudo demora o seu tempo e é um processo bastante largo. O mercado ainda não está treinado ou formatado para isso, portanto existem poucos comerciantes que aceitam Bitcoin como moeda de transação. À medida que a tecnologia for evoluindo e ao mesmo tempo que o awareness deste mercado for evoluindo, acho que vamos conseguir aqui um match e portanto a partir daí vamos começar a olhar para a moeda virtual como um cartão de crédito ou como um cartão de débito e portanto algo que já nos é muito próximo, mas que nós ainda não demos esse passo, não demos esse salto.